Gênesis capítulo 25, verso 29, eu quero apenas fazer uma reflexão com vocês. Jacó cozer a um guisado e veio Exaú do campo e estava cansado, estava ele cansado, na minha tradução ali, muito cansado. Verso 30, e disse Exaú a Jacó, deixa-me peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Exaú, eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu o pão a Exaú e o guisado das lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se, e assim desprezou a sua primogenitura. Olhe para mim, porque eu quero, eu preciso falar algumas coisas com você, sobre a valorização do que você tem e o reconhecimento que você precisa ter das coisas que já são suas. Qual é o grande problema, dentre a maioria das pessoas, as coisas lhes são muito interessantes, as coisas lhes são muito atraentes, enquanto não são suas. Me parece que o ter remove o brilho. Quando não se tinha o carro, quando não se tinha a casa, quando não se tinha a pessoa, me parece que nós utilizamos de uma valorização muito grande. Mas quando se tem, quando recebemos, quando agora está em nossas mãos, nós costumamos desprezar. Ou seja, é muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos. Essa é uma grande verdade. Quando eu olho para esse texto, eu me deparo com uma instrução que me impulsiona a dizer a você, nunca troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Deixa eu repetir para você, nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Porque o momento é passageiro, a vida não. Você vai ter que dar conta das suas escolhas. Você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. O texto me fala de uma família próspera. Eu não estou falando de alguém sem grana, sem dinheiro, sem comida, sem servo. Eu não estou falando. Eu estou falando dos dois filhos de Isaac. Os netos de Abraão. Deus falou a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra e da tua parentela, porque eu te levarei por uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Eu vou engrandecer teu nome. As promessas de Deus para Abraão foi uma promessa de prosperidade, de grandeza. E ele cresceu. Seu filho Isaac Isaac herda tudo de seu pai. Isaac é um homem próspero. É um homem rico. É verdade. Ele tem dois filhos. Esaú, um homem que me parece ser muito bom. A Bíblia diz que a árvore é boa, o fruto é bom. Esaú é um bom filho. Ele é neto de Abraão. Ele é filho de Isaac. Olha bem. A probabilidade deste rapaz, os prognósticos são muito positivos. Ele vem de uma linhagem boa, que tem uma promessa. Ele sobrevive naquela, ou naquele ambiente, sob uma tradição oral. Ou seja, era muito comum as histórias indo e passando de seus pais. Então, Isaac devia falar com seus filhos sobre toda a promessa que Deus havia concedido a seu pai. O texto diz que Jacó era um homem caseiro. Esaú, um homem do campo, um homem da caça. Está certo. Mas o texto diz que um dia Esaú chega e na tradução que eu usei aqui primeiro, muito cansado. Ele estava muito cansado. E quando nós estamos muito qualquer coisa, o muito sempre nos leva para o perigo. O muito dinheiro pode nos levar para uma autossuficiência que nos faça pensar que o dinheiro é tudo. O muito sem ele, ou seja, se eu pudesse usar a frase, diria o muito pouco. Não tê-lo também dá uma sensação de que não vale a pena viver, porque os extremos sempre são perigosos. se você não gosta de ninguém, está muito desinteressado de todo mundo, isso é muito ruim. Mas se você está muito interessado em todo mundo, isso também é ruim. Se você está com muita fome, isso é perigoso. Pode levar à glutonaria. Se você está muito sem fome, isso pode te matar de nanição. e para os extremos, e hoje o que nós mais encontramos são pessoas extremistas. O que eu vejo é um cara chegando na casa de quem? Na casa de Isaac. Se Isaac não tem comida em casa, você pode ter certeza que na casa de nenhum de seus servos vai ter. Ele é o dono de tudo. Então, Exaú chega no lugar que tem comida, sim ou não? A única comida que tem naquela casa é a do Jacó, sim ou não? Claro que não! Ele é filho do dono! O Jacó, me dá aí um pouco desse guisado. Não dou. Ah, não dá não? Ô, dona Antônia, faz o guisado melhor que o do Jacó, porque eu estou com fome. o cara é o chefe. Não tem porquê ele tomar decisão. Aliás, tem porquê. A diferença entre Exaú e Jacó é que Exaú valoriza as coisas da terra, enquanto Jacó valoriza as coisas dos céus. E é por isso que ele vai se dar mal, o Exaú. Porque ele chega com muita fome e na muita fome dele, Jacó está fazendo uma comidinha. Exaú falou, rapaz, essa comida é maneira, hein? Você me dá um pouquinho? O Jacó falou, não dou. Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Seja franco. Quem aqui cresceu no lar que nunca disse não para o seu irmão? Vou usar seu chinelo. Não vai. posso tomar banho primeiro? Aqui, ó. Me dá a coxa do frango? O pescoço é céu. Quem nunca disse e teve problema com o irmão? Não tem nada de errado aqui. A implicância sempre foi algo muito comum entre os irmãos. Então, o Exaú chegou, olhou para o Jacó e disse, me dá um pouco dessa comida, desse quizado que você fez. o Jacó falou, eu não dou, eu vendo, eu troco, vamos fazer uma troca. E o cara estava muito cansado, muito cansado, muito, 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 todas as vezes que você está muito, você pode perder o raciocínio lógico. O Exaú falou, joia, quer trocar pelo quê? pela tua primogênia? Pô, Jacó, aí não, minha primogenitura não. Mas o que era primogenitura? Era algo espiritual, era uma bênção e uma conotação espiritual. Isso, para Exaú, está valendo alguma coisa no momento? Sim ou não? Ele está trocando algo para a vida por algo do momento. Essa é a conotação. Jacó vai ficar sem o guisado que ele preparou para ele comer, mas ele vai ter na mente dele algo muito vantajoso. Você acha que a primogenitura valia mais que o guisado? Sim ou não? Você acha sim ou não? Valia? O valor é algo simbólico. Valia para mim, para você, mas não valia para quem? Para o Exaú. Esse negócio se vale ou não vale é muito relativo. Ah, valia, quanto valia uma primogenitura? Primogenitura não tem preço, é algo que não se pode pegar, é algo que não se pode palpar. quem botou preço na primogenitura de Exaú não foi Jacó, foi Exaú. Deixa eu falar uma coisa para você, se você hoje tem um Fusca e o cara para com uma Mercedes ali na frente e você fala para ele assim, cara, tu troca essa Mercedes no meu Fusca? Tem alguma coisa de errado você perguntar? Quanto vale do seu Fusca? Uns 5 mil. Quanto vale a Mercedes do cara? Uns 500 mil. Mas de repente o cara fala eu gostei do seu Fusca. Eu troco, a culpa é sua ou dele? se ele não sabe o que as coisas valem para ele, isso não é problema seu. Sabe qual é o problema? Hoje tem gente que não sabe quanto custa. Você acha que mulher é igual a sua, você encontra em qualquer lugar, então deixa a sua e vai procurar para você ver se acha uma igual a sua. Você acha que pai é igual o seu, encontra em qualquer lugar, então sai de casa e queira ser dono do seu nariz e você vai descobrir o quão caro é um nariz. Porque a pessoa só não sabe o valor porque é seu pai que paga o seu nariz. Ah, eu quero ser dono do meu... Eu nem te vendo, eu te dou. É o seu nariz que você quer? Toma! A partir de hoje você paga a luz do seu quarto. A sua parte da TV a cabo. O ar-condicionado as pessoas que vão passar a sua roupa... Cruzes. Nem parece que é meu pai. Nariz custa caro, filho. É ou não é? É que você... Então, o que nós vemos é o seguinte, pessoas que não sabem o valor daquilo que tem. Eu estou olhando para alguém desse jeito. É uma proposta absurda? não foi. O cara aceitou. Sabe o que que Jecó ouviu de Exaú? Para que que eu quero a primogenia se eu vou morrer de... Que morrer de fome, cara? Morrer de fome onde? Será que você é capaz de entender o que que o Exaú está fazendo com o que ele está vivendo? Ele está potencializando. ele está dando uma dimensão para a situação dele que ela é ilusória, ela não é real. Ele está dizendo, eu vou morrer de fome. Você não vai morrer de fome, a sua casa tem comida. Tem gente aí para fazer. Mas ele superdimensiona o que ele está vivendo e por ele superdimensionar isso, ele vai ter problema. Porque a primogenitura que ele está negando foi Deus que deu. Ele está virando as costas para Deus e é isso. Casa com mulher errada, ele só faz coisa errada. Quando você vai olhar a história dele, se você quer saber por que que Deus disse que o maior serviria é o menor previamente porque Deus é uniciente. Não é porque Deus tem preferido, não. É porque a preferência era de Exaú. Era ele. Mas como suas decisões, suas escolhas, suas conexões foram erradas e Deus já sabia disso, falou para sua mãe, o maior servirá o menor. É isso. Ele vende a primogenitura ou troca, come o prato de lentilha que provavelmente a maior parte dele ficou no ventre e foi embora. E o Jacó está com a sua primogenitura. Sim ou não? Sim. É muito importante eu entender que eu preciso valorizar o que eu tenho. Todas as vezes que eu valorizo o que eu tenho, eu passo uma mensagem para Deus que eu sou alguém que sou capaz de valorizar. O que? Aquilo que eu tenho porque se eu tenho foi Deus que me... A Bíblia diz que o homem não recebe nada que não seja. então tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então eu tenho que aprender a valorizar o que? O que é meu. Se eu valorizo aquilo que eu recebi eu sou capaz e apto de receber novas coisas. Se eu não valorizo o que eu tenho para que que eu vou receber coisas novas? E preste atenção isso é um hábito eu não sei como é que eu posso chamar isso. Se conhece alguém que tem um guarda-roupa pequeno bagunçado já se né essa palavra guarda-roupa que fica mais fácil um guarda-roupa todo bagunçado o que que essa pessoa diz? É bagunçado porque eu não tenho não tenho ele compra um maior fica arrumado ou bagunçado? porque ainda é pequeno compra um maior fica bagunçado ou arrumado? Porque a bagunça não está no espaço está nele porque o cara que é arrumado ele tem uma caixa de papelão e está tudo arrumado quem aqui já fez caixa de papelão de armário levanta a mão toma aí quem aqui já levou caderno para a escola no saco de arroz de 5 quilos que é isso parceiro estamos juntos como diria Romário e olha que eu tinha um saco de arroz da cais que pensa que o bicho brilhava tudo bem que quando eu estava chegando perto do colégio eu tirava do bravo e botava no bolso senão as meninas não ia se interessar para um cara mulher a mulher desde antigamente escute só quem tem valores tem por isso que a Bíblia diz quem é fiel no vai ser fiel no e quem não é fiel no pouco não vai ser no mulher isso que ele está dizendo fidelidade é apenas uma opção eu optei então eu sou feliz com 10 reais dando o de dízimo dando 50 centavos de oferta isso é fidelidade sim ou não sim ou não vamos lá eu ganho 10 mil eu dou 200 eu sou fiel sim ou não mas eu dei 20 vezes mais do que o outro você consegue entender o que nós estamos vendo é o que o cara valoriza o que o que eu tenho o que que eu tenho é o meu guisado então ele é meu eu boto o preço nele e qual é a sua primogenitura bom eu valorizo o meu mas valorizo o seu na verdade Jacó valorizava o que ele tinha e o que ele não por isso que ele passou a ter ele sabia o valor do que ele queria sim mas ele sabia valorizar o que tinha e foi isso que levou esse camarada para onde esquece a visão profética eu estou dizendo de atitudes alcançar o tempo passou passou está tudo tranquilo chegou o dia de Isaac abençoar seu filho mais velho o homem que vai receber a benção da primogenitura a benção do governo da transição né familiar ali e esse homem quem é quem é Exaú sim ou não sim ou não sim só que Exaú fez uma negociação com quem mas ele falou para Isaac falou Exaú teve coragem de dizer pai não me chama não vai lá e chama meu irmão ele fez isso não por quê porque quando ele tomou a atitude de negociar ele não sabia o que estava fazendo se você analisar direitinho a necessidade dele subtraiu o seu senso de inteligência capturou saqueou o seu raciocínio só que ele já tinha comido como é que devolve agora não tem mais como devolver e agora ele quer o que pensa que é dele não é mais dele já era você pode olhar mas pastor Rebeca com Jacó se ludibriou o Isaac sim sim mas não precisava de nada disso porque nós não precisamos passar a perna em ninguém pra ter o que Deus tem preparado pra nós o que é nosso é nosso em Deus a menos que nós não tomarmos a decisão de irmos buscar é só isso nós estamos caminhando gente por um ano de organizações um ano de fazer as coisas acontecerem porque o ano gente esse ano voou sim ou não voou mas simplesmente foi a jato quem fez fez quem não fez olhou os outros fazer essa é a grande verdade ó esse ano nós expandimos pra lá compramos o nosso terreno dentro da minha entrada já pagamos seis prestações ó esse ano nós batizamos o que aí oitenta e pouco no primeiro ó só setenta mais ou menos cento e dez pessoas estamos recebendo gente eu não sei na sua vida particular mas pensa foi um ano de pressão foi um ano que o satanás trabalhou bonito trabalhou ou não trabalhou trabalhou é trabalhador o miserável entendeu mas foi um ano que Deus nos deu muita muita vitória Deus agiu com a mão forte a nosso respeito mas agora olha o que que eu vejo o Jacó depois se você não conhece o texto vai lá e vê o Jacó engana o pai que o pai tava não enxergava o Jacó vai lá diz que ele é Isaú e Isaac abençoa ele aí quem é que chega quem é que chega o Isaú ô pai o guisado aqui a comidinha o pai falou quem é você eu falei o Isaú ele falou mas quem teve aqui antes ele matou a charada na hora Jacó teve aqui seu irmão veio aqui e pegou a sua que benção rapaz você não tem benção nenhuma mais você jogou ela fora que benção que benção que casamento que você quer depois que jogou fora que atenção de filho que você quer depois que jogou fora que dinheiro que você quer que depois jogou fora você está à procura de que o que que Isaú está procurando ele não tem nada o que ele vai contar é com a misericórdia de Deus ele pegou tudo que tinha e jogou fora e agora está querendo reclamar que algo é dele a vida querido não tolera desaforos a vida não tolera brincadeiras pra ninguém é só mudar de postura que o problema vira é bonitinho o Jacó legal mas o que que o Jacó tinha que fazer Isaú chega aí mamãe chama os anciãos vem pra porta aqui da tenda vamos lá tira a sandalinha do pé bota todo mundo aqui é esse o ritual pra resolver assuntos então bota a sandalinha vem cá esse cara chegou com fome eu estava preparando um guisado ele disse que queria o guisado eu disse que não ia dar e o guisado era meu se vocês acham que eu devia dar o problema é de vocês o guisado não era de vocês era meu então o guisado era meu eu falei eu não dou meu guisado eu não guardo a mão de tu escute só eu quero a sua primogenitura eu imagino os anciãos olhando e dizendo e aí aí ele falou pra que que eu precisei de primogenitura se eu estou morrendo de fome a benção é minha ou dele os anciãos iam falar de quem de quem de Jacó ou de Isaú porque é assim que resolve o problema 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 só se resolve se você tirar do porão e trazer pro convés sabe porque que a maioria das pessoas se dão mal porque querem resolver problemas no porão na escuridão não querem deixar ninguém ver querem vender uma imagem então tá bom querido ele vai se potencializar e o que você tenta ocultar no escuro ele vai explodir e vai vir à tona o Jacó pra mim lá atrás tem uma atitude valoriza o que é seu sabe negociar é um cara fantástico mas agora a hora de tirar um 10 ele não fala nada engana seu pai não precisava ter enganado expôs sua mãe não sei que tipo de problema ele criou entre Isaac e Rebeca porque agora o que existe entre os dois rapazes é a possibilidade de um homicídio doloso Ezaú disse eu vou matar Jacó é só papai morrer a hora que papai morrer eu mato ele sabe o que que Jacó faz? foge pra Padam Aram todas as vezes que você não resolver um problema e tentar fugir escute o que eu tô te falando ele vai atrás de você Jacó chega em Padam Aram vai trabalhar pra casar com a moça chamada Raquel trabalha quantos anos? quantos anos? no dia do casamento no dia do casamento sete anos o cara trabalhando cadê o Ezaú? Ezaú tá onde? ficou pra trás Jacó agora tá em Padam Aram trabalhando pra Labão pra casar com uma menina linda chamada Raquel sete anos o cara trabalha vem o dia da festa a noiva é preparada adornada banhada perfumada arrumada coloca a dona anda na tenda rostinho coberto e o Jacó o Jacó tá lá tomando uns graus dando um rolê assim com os homens isso fazendo sua despedida maneiro escureceu isso o Jacó meio chapado enfia o Jacó na tenda meio chapado sete anos pra trabalhar por uma mulher você acha que ele vai tentar ver quem é? o cara vai passar o cerão na dona eu na verdade sete anos trabalhando pra dona ele olhou tá aí quem é? uma mulher pode ser até ela é a Cida Almeida eu na verdade eu vou pegar o cara tá na febre do rato trabalhou sete anos tudo escuro pela mulher olhando a mulher eu penso ele trabalhando e olhando pra Raquel Raquel pois é vou pegar o C sete anos olhando foi e pegou pegou de manhã quando ele acordou porque se ele não tivesse pego dava pra anular o casamento ele não mexeu com ela mas como ele pegou que ele olhou pro lado menino e falou que maluco não era essa não é Raquel não é Lia Lia tinha um olho pra arquibancada o outro pra geral era meio bagunçadinha escute só ele levantou e correu na casa de quem? de quem? e falou porque o rapaz Labão você me engana ele falou mas na cabeça dele sabe o que ele deve ter pensado? ah Zau te dei uma volta você não veio mas mandou seu secretário porque Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem semear isso também isso também se fará agora ele está casado com quem? Calia trabalhou mais sete anos alguns dizem que ele ganhou a Raquel logo de não trabalhou sete pra casar com ela não o sogro reformulou a proposta falou eu te dou ela pra casar você já leva mas tem que trabalhar mais sete o tal do Labão defasou o salário do Jacó dez vezes Labão devia ser o cara do NSS desvalorizando o dinheiro dos aposentados pois é precisava de tudo isso? sim ou não? sim ou não? o Ezaú se ferrou na vida por quê? porque Deus jogou sobre ele uma maldição sim ou não? claro que não ele se ferrou porque não soube negociar e valorizar aquilo que era o Jacó se ferrou casando com a Leia ou com a Lia sim ou não? por quê? porque Deus amaldiçoou ele? não porque ele não ficou lá pra resolver seu problema pra equacionar suas coisas pra botar as coisas claras ou seja eu não tô vendo nada do satanás aqui e nem de Deus eu tô vendo de gente que toma decisões equivocadas só que esse pessoal ele caminha com Deus e Deus sempre procura corrigir a situação um belo dia Deus diz a Jacó pega tudo que tu tens e volta à terra de seus pais por quê? porque precisa consertar alguma coisa lá tem alguma coisa que ficou pra trás que precisa ser corrigida você pagou um preço alto seu irmão pagou outro preço alto eu não puni ninguém vocês acabaram se punindo e agora o que acontece? ele volta se encontra com Exaú e quando ele encontra com Exaú Jacó diz amedrontado ô meu irmão toma aqui todos esses presentes tudo isso toma tudo aqui pra você provavelmente com medo do irmão matá-lo e Exaú disse não rapaz eu não quero nada pode ficar com tudo que é seu os dois se abraçaram se beijaram no dia do enterro de Isaac os dois estão juntos mas não precisavam ter vivido nada disso na sua jornada nada por quê? porque não precisavam ter tomado as decisões ô gente você quer ver o que é uma sequência do que Deus vai fazer na vida de alguém sem erro veja a vida de Jesus se você pegar de seu nascimento a sua morte você não vai ver um equívoco dele em ações que geraram reações danosas o dia que tentaram apedrejá-lo ele simplesmente virou as costas e saiu andando no meio deles a vida de Jesus é pautada em que? no plano que Deus tinha pra ele e aí eu estou usando o Jesus homem e não há nenhum desvio por quê? porque ele programou viver do jeito que foi planejado vem aí um ano de se realizar com o que? com decisões assertivas estabelecendo primeiro sonhos alcançáveis agora se você ainda é daquele que quer botar a culpa na sua mãe você quer botar a culpa no PT você quer botar a culpa no PMDB você quer jogar todas as suas fichas em Jair Bolsonaro você quer falar mal de seus pais é a igreja é o seu professor é a internet querido posso falar pra você durante um bom tempo da minha vida eu tentei achar culpados pro que eu vivia até que um dia eu me deparei com a dura realidade de que o maior culpado de tudo que eu vivia era eu resolvi diminuir meus erros melhorar minha qualidade de vida ainda tenho muito que melhorar muito vivo pressões que vocês não fazem a mínima ideia às vezes me entra alguém reclamando de um problema no meu gabinete que me dá vontade de rir porque quando eu vou medir com aquilo que eu estou vivendo eu fico imaginando senhor parece que é um mentiolato no joelho de uma criança suas decisões te levarão para algum lugar a pergunta é será que eu vou gostar de estar lá coloque isso no seu coração no seu futuro duas coisas podem acontecer sorriso ou lágrimas é você que diz você é filho de Deus você é separado de Deus os anjos do senhor estão ao seu redor ao derredor está o diabo ele não pode tocar em você nem em mim porque o Deus que nos protege é mais poderoso mas você escolhe o 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 Legenda Adriana Zanotto